Mano, deve ser cada um. Mano, agora no show do Gui, ele contou vários... Não sei se chegou em vocês isso, mas ele contou vários... Chegou! O show dele é isso, né? Mas eu até falei no vídeo, cara, que assim, como, mano, como fã, né, do Rosa e tal, ele tá muito mais leve, sabe? Ele tá falando bastante do Rosa, assim, eu vi aqui no começo, não sei, pode ser coisa da minha cabeça também, mas que ele não comentava muito, né, sobre o Rosa do Saron e tal, mas agora ele tá, tipo, mais falando, né? Ele falou bastante do Rosa, falou e tal, foi bem legal. É, cara, assim, eu fico feliz de ver ele assim, fico feliz e eu reato muito, cara, pra que um dia a gente consiga cruzar a agenda estando ele aqui no Brasil, a gente no Brasil tá junto, pra dar um abraço, conversar depois de todos esses anos, depois de tantas histórias que o Rosa já contou agora nessa fase nova, você vê, cara, tipo, eu tenho certeza que isso fez muito mal pra ele, assim, as polêmicas de alguns fãs, como fez mal pra mim, como fez mal pro o Rosa, a galera até, é até bom falar nisso, cara, tipo assim, que nem, hoje a gente não se segue mais às vezes, né? De um tempo pra cá, eu vi que ele não me seguia, eu vi que ele tinha me dado um follow, eu tentei muito, muito, muito na última vez que ele veio agora me encontrar com ele, tentei, e não deu certo, não deu certo, não deu certo com a agenda dele, a agenda do Rosa, não bateu. E aí, cara, toda a live em mim era assim, vocês são os ingratos, porque ele tá aqui no Brasil, vocês não estão colocando ele. Nossa, cara, de tanto que, de tanto que a gente não conseguiu se encontrar, de tanto que os fãs estavam batendo em cima, cara, eu me vi obrigado a silenciar ele nas redes, e a dar uma follow pra gente justamente falar, cara, eu não quero mais lidar com isso agora. Porque assim, eu imagino que ele tenha dado uma follow justamente, porque ele deu uma follow e a gente continuou se conversando. Sim. No dia de despedida do show dele aqui do Brasil, ele me mandou um vídeo do Carioca, falou, mano, beleza, não deu pra gente se encontrar agora. A gente ia fazer um churras, todo mundo e tal, né? Legal. Então assim, eu dei um follow de voto, porque tipo assim, cara, mano, eu não aguento mais essa história de briga. Essa é a dirigir negativa ali, com o pessoal brigando. Essa história de briga, história de discussão, chegou nas famílias, chegou em mãe, pai, dele, na mãe dele, chegou na minha mãe, chegou na minha mãe. Cara, eu falei assim, velho, pra quê, cara? Sabe? Tipo, tanta coisa linda que a gente tem pra contar, viver, e alguns fãs ficam insistindo na tecla de criar polêmica, né? Então, eu tomei a liberdade, tomei a liberdade, com todo o amor que eu tenho pela história do Guilherme, de me afastar de toda essa história, esperar que um momento oportuno isso volte a acontecer, da gente se encontrar, trombar e tal, e as coisas fiquem numa boa. Porque, cara, já estão numa boa, mas fiquem assim, oficialmente numa boa. Eu fiz uma boa boa, pessoalmente. É, pra galera entender de vez por todas, deixar a gente em paz. Porque eu tenho certeza que tanto ele sofre com isso. Com certeza. Com galera pedindo algum tipo de informação. porque o Rosa fez parte da vida dele, cara. Acho que eu duvido que o Guilherme queira algum tipo de mágoa, algum tipo de raiva, nutrir algum tipo de sentimento ruim por nós. E da gente, a mesma coisa. Total. Tem um pingo de problema do Lerão. Eles sempre falaram do Gui com todo o respeito, com todo o carinho. Mas os fãs é aquela coisa. Ah, não chamou pro DVD, não chamou não sei o que lá. Tem encrenca, tem coisa. Cara, a galera quer criar a história, o que quer criar? O povo quer criar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.